Uma curva acentuada. Na pista, a motocicleta e um ônibus interestadual que chegava de Tocantins, em Goiânia. Na Avenida das Indústrias, setor Santa Genoveva, os veículos seguiam no mesmo sentido. Durante a conversão à esquerda, o acidente fatal. O piloto da moto não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O irmão do rapaz foi até o local onde tudo aconteceu e estava desolado. Havia outra vítima que foi socorrida. A delegacia de trânsito apurou as circunstâncias do acidente. Ao fazer esse retorno, ele não percebeu que existia uma motocicleta, que ele também não sabe de onde vinha. E essa motocicleta bateu a sua parte frontal na parte traseira lateral do ônibus. A vítima é o Wesley Augusto Johnny Vieira Nascimento, de 25 anos. De acordo com a família, ele era motoboy, mas na hora do acidente não estava trabalhando. Estava na companhia da namorada, que sofreu lesões graves e foi socorrida para o Hospital de Urgências de Goiânia. A mãe do rapaz trabalha aqui perto no aeroporto de Goiânia. Soube do acidente e ficou desolada. Foi amparada por colegas de uma companhia aérea. Agora, a polícia vai trabalhar com as causas do acidente. Foi feito o exame de etilômetro no condutor do ônibus, o resultado foi negativo. O condutor da motocicleta carregava consigo duas caixas de cerveja, caixa de cerveja em lata. Se ele já havia ingerido bebida alcoólica antes, isso será constatado através do exame próprio, que é o exame de sangue.